Olá, está no ar o Alerj Debate. Vamos falar hoje sobre um tema polêmico, a intolerância religiosa. No Rio de Janeiro, casos deste tipo de violência têm sido cada vez mais frequentes. A Secretaria de Direitos Humanos do Governo Federal recebe uma denúncia a cada três dias. Entre 2011 e 2014 foram registradas 504 queixas. A maioria das vítimas é das religiões afro-brasileiras. Eu vou conversar sobre este assunto aqui no estúdio com os deputados Atila Nunes e Samuel Malafaia. Obrigada pela presença dos senhores. Gostaria de começar sobre esse dado que eu acabei de dar. Por que, na opinião dos senhores, os seguidores das religiões de matriz africana são os mais perseguidos, os mais atingidos? Por favor, deputado. Olha, eu tenho a experiência de vida. Ela me mostra um aspecto muito interessante. Eu era garoto, eu tinha vários amigos de famílias evangélicas, nós brincavamos sem nenhum problema. Meu pai já era conhecido, por exemplo, como um bandista. E eu cresci com os coleguinhas, tudo direitinho, etc. Foi indo. Eu me recordo que quando virei deputado pela primeira vez, também não tinha essa... Ao contrário, até quem era meio chatinho com relação a um bando, o candomblé, era a igreja católica. Tinha umas besteirinhas e tal, mas também nada grave, não. Mas, há uns 35 anos atrás, mais ou menos, com o advento de algumas... Que não eram bem igrejas neopentecostais. Eram seitas que, na minha opinião, se utilizavam da expressão neopentecostal, se diziam evangélicas, e estabeleceram como estratégia... Para ser franco, foi só uma seita, né? Como estratégia, atacar umbandistas e candomblécistas como se fossem frutos do demônio. Mas, na realidade, isso era uma estratégia. Elegeram um inimigo comum, que era o demônio, e tentaram mostrar que o demônio era o umbandista, era o chamado macumbeiro. Isso foi crescendo com o passar do tempo, na mídia e tal, YouTube, para cá, para lá, etc. Foi crescendo, não crescendo, e isso foi disseminando. Muito bem. Se era um ato de marketing, uma estratégia de marketing, você sabe como é que funciona. Você tem as pessoas que, verdadeiramente, passam a acreditar nisso. E aí, são aqueles que acabam se fanatizando com isso. Bom, isso hoje chegou a um ponto de... Eu não sei como é que ainda não houve uma morte. Não sei. Porque é um verdadeiro milagre ter acontecido uma morte até agora. Que pode acontecer, né? Você imagina você entrar num centro espírita, centro de Umbanda, quebrando tudo, e de repente tem um policial presente, armado. Vamos dizer, eu estou imaginando o pior quadro, né? Pode acontecer até uma... Acontece uma desgraça. Pode, uma desgraça. Uma reação. Um grande problema desse, quer dizer, você perguntou por que surgiu. Essa é a minha visão. Ela surgiu porque foi disseminada através de uma estratégia, de achar o inimigo comum. Essa seita, ela achou o inimigo comum. E isso foi disseminando. Agora, essa estratégia não é a estratégia da maior parte das igrejas neopentecostais, e muito menos das tradicionais. É difícil você ver. Você vê que a maioria dos programas, por exemplo, na televisão, não fazem isso. Eles não se referem à macumbaria, não se fazem referências explícitas aos cultos afro-brasileiros. Então, você tem um, eu acho que é um segmento restrito, mas que está provocando danos, eu acho que irrecuperáveis. Você está fazendo a cabeça de pessoas muito simples, humildes, que acham realmente que todo mundo é fruto do demônio. É a visão que eu tenho. Deputado Malafaia, na opinião do senhor, por que as pessoas que seguem essas religiões afro-brasileiras são as mais perseguidas? Não, isso aí agora eu acho que está na moda, porque se você for considerar o passado do país, eu, por exemplo, trabalhei em seminário, meu pai foi fundador de um seminário famoso aqui em 1962, no Rio de Janeiro, com um missionário americano, o pastor Lourenço Olson. E ele, ao tentar estabelecer um trabalho, vários trabalhos no interior de Minas, ele foi até apedrejado, porque existiam grupos radicais de outra religião, não eram afro, não eram religiões afro. Mas é católico, não é? Na sua maioria, o padre da região tinha receio que o evangelho se propagasse e impedia mesmo, e tinha essa intolerância. Meu sogro, também já falecido, também sofreu isso no interior do Rio de Janeiro. Eu diria o seguinte, não temos que confundir intolerância com pregação, porque as crenças, elas são livres para se expressar. Então, a pregação do evangelho, sem acusar e sem denegrir a imagem ou o culto de alguém, é válida. Os evangélicos se basiam muito na Bíblia, seguem a risca, e lá está escrito, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Agora, todo ser humano, ele tem aquele negócio de, às vezes, exagerar na dose. E eu acredito que, algumas vezes, alguns grupos, eles passam da linha normal do respeito. Mas, hoje em dia, com a nossa sociedade, que está muito bem orientada e ciente, os meios de comunicação e as redes sociais são violentas, e participam do que está acontecendo para todo mundo rapidamente, e essa opinião de não incentivar a intolerância religiosa, ela tem crescido no meio de todas as religiões. Eu estava lendo alguns depoimentos de líderes do catolicismo, do judaísmo, até do islamismo, que tem aquela fonte que faz guerra religiosa, até os que seguem esta religião aqui no Brasil são calmos e respeitosos com as outras religiões. Eu não tolero a intolerância, e eu acho que o ser humano tem que ser respeitado. Nós temos que viver com as desigualdades, temos que assimilar que as pessoas têm livre escolha religiosa nas suas crenças e nas suas devoções. Mas, também, não podemos confundir isso com a pregação. Tanto o espírita, como o católico, quanto o evangelho, podem fazer a sua tentativa de catequese, podem espalhar o evangelho, a sua religião, na tentativa de ter mais grupos adeptos. Isso de forma muito temperada e de forma respeitosa. Eu acredito que também esse elevado número de denúncias precisa ser avaliado, precisa ser achada a culpa, porque só a denúncia registrada não diz nada. E, às vezes, as pessoas reagem porque se incomodou, e aí vai e faz a denúncia, mas vai ver, não é nada daquilo. E como o Átila, meu colega amado, querido, bonitão, ele falou que, graças a Deus, que não morreu ninguém, até recentemente, essa menina que levou a pedrada. Pois é, teve esse caso da menina de 11 anos. Mesmo que seja identificado alguém de uma igreja, tem que se fazer uma investigação muito séria, porque, às vezes, a pessoa é de uma igreja, mas ela não está autorizada a fazer isso. Esse é o ponto que o Malafaia está dizendo, o querido Malafaia está dizendo, é o seguinte, porque, por exemplo, alguém da igreja, digamos, do Samuel Malafaia, dependendo da interpretação que ele faça de uma pregação dentro da igreja dele, essa pessoa pode ter isoladamente uma interpretação em que ela passa a interpretar de forma literal aquilo que ela leu no texto bíblico. Que vai levá-la a uma reação mais violenta. Não, ela pode simplesmente ter a pedrejar e aqueles que não sei o quê. Então, ele simplesmente acha que tem que a pedrejar, porque está no texto bíblico, não sei o quê, etc. Não, mas aí não tem isso. Isso não tem na Bíblia para a pedrejar. Não, estou dizendo, se tiver, por exemplo, o trecho... Mas, de qualquer maneira, é o seguinte, a interpretação literal de determinados ensinamentos... Olha, o planeta tem mais ou menos 7 bilhões de habitantes. 7 bilhões de habitantes. Dos 7 bilhões de habitantes, 1 bilhão, 750 milhões são cristãos. 5 bilhões, 250 milhões. Portanto, não são cristãos. Consequentemente, não segue o Evangelho, não segue etc. Desses 5 bilhões, 250, você divide entre judeus, xintoístas, sunitas, muçulmanos, que são quase 2 bilhões, aproximadamente, não sei o quê, ateus, não sei o quê, um monte de pessoas nisso daí. Muito bem. Nós temos 19 grandes religiões no mundo. São mil religiões que tem no planeta. Mas nós temos 19 grandes religiões no mundo. Dessas 19, meia dúzia tem os seus livros sagrados. Os cristãos têm a Bíblia, os judeus a Torá, os muçulmanos o Corão, por exemplo, os mais conhecidos. Os hinduístas, só na Índia, por exemplo, se você tem noção, tem 300 mil deuses. Deuses? Olha aqui. Então você vê a diversidade do planeta encarar a religião. Eu costumo dizer que Deus não tem religião. Deus não tem religião. Mas todos nós, por alguma razão, a gente se apega a alguma religião. E outros a nenhuma religião, a outra religião. A forma como eu me apego a uma religião e eu passo a interpretar os textos sagrados, vamos chamar assim, da minha religião, podem me levar a fazer bobagens. É, mas para isso, Átila, você tem nas igrejas liderança. Ninguém é convidado a espalhar uma mensagem se não é treinado. Então, nos treinamentos, é falado. Mas, deputado, às vezes esse discurso na igreja, ele não é um pouco autoritário demais? Não, ele é... No sentido de discriminar certas pessoas? Não, não é discriminação. Ou pela orientação religiosa, ou pela orientação sexual. E isso, para algumas pessoas que estão ali ouvindo, pode levá-las a ter uma reação mais violenta? Olha, nesse ponto aí, eu acredito que não. Acho que não, porque a Bíblia é bem clara sobre o que seguir e o que não fazer, em termos de religião. Mas ela está falando do pregador. Não, o pregador, ele tem toda a liberdade. Às vezes é um pregador despreparado, né? Porque nós já vimos, por exemplo, o pastor chutando uma santa na televisão. Ah, mas isso foi um episódio, quantas vezes aconteceu isso? É, uma vez. É porque foi um episódio que marcou. Nós vimos também lá, agora na Parada Gay, o pessoal crucificar a gente. E a cruz é um símbolo dos cristãos, muito venerado até pelos católicos. E eu acredito que isso foi um fato isolado. Não é a ideia dessa Parada Gay fazer isso. Eu nem queria entrar nesse assunto, porque é objeto de outra discussão. Agora, eu queria dizer para vocês o seguinte. O Brasil é um dos países mais privilegiados com relação à liberdade religiosa. Veja bem, o muçulmano vem para cá, faz a sua mesquita, vai todo mundo lá domingo, ninguém perturba. Tem ampla liberdade de fazer os seus cultos. Vai fazer, vai estabelecer uma igreja na Arábia Saudita. É proibido, é perseguido, não pode. O país mais aberto da Ásia para o Evangelho, desses fechados que são muçulmanos, é Dubai e Abu Dhabi, que permitem com licença, tem que fazer licença, tem que ter apresentação, tem que ter um monte de documentação para abrir uma igrejinha pequena. O país sofre no momento, mas eu acredito que a convivência, depois que se instalou o ecumenismo, que as pessoas começaram a entender mais o ponto de vista do outro, o país vai bem. Isso aí é pontual. E nas igrejas a reação é contra isso aí. Nós temos uma mensagem, às vezes, vigorosa, não vou dizer violenta, mas vigorosa, a pessoa inflamada, mas isso é dentro das quatro paredes. E essa liberdade de culto é inviolável. Claro que você não pode sacrificar animais, como as leis não permitem que a gente faça cultos, como lá no passado se fazia, sacrificando até pessoas, mas também a lei não permite que a gente, na igreja, venha denigrir as outras pessoas. A agressão verbal não deve ser utilizada. Eu aqui convivo muito bem com meus colegas que são de outras religiões, inclusive com o Atila Nunes, meu irmão até falou dele um dia desse, que eu estava falando, olha, o Samuel convive com o Atila. Nós convivemos bem, nós respeitamos. Eu tento converter ele para o Evangelho, mas ele não quer. Deputados, é bom lembrar que o Brasil é um Estado laico, e no caso alguns países... Deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Só se interromper o senhor, a gente continua no próximo bloco, só um minutinho. A gente vai para o intervalo, voltamos já já, é só um minuto, não sai daí. Legenda Adriana Zanotto